E aí, galerinha, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Jackson, sejam muito bem-vindos a mais um review do canal do JP Actions. No review de hoje eu vou trazer para vocês o Baby Brachiosaurus da linha Danger Pack da Mattel. Bora para o review dessa figura? Certo, galera, a peça já está posicionada aí na base, mas antes de falar qualquer coisa sobre ela, peça humildemente o seu like, se inscreva caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Se possível, me siga também em todas as minhas redes sociais, vou deixar aí na tela para vocês o meu Facebook, Twitter e também o meu Instagram. E se possível, sigam a Ariane, que é a fotógrafa oficial do canal, vou deixar aí na tela para vocês o Instagram dela, porém se vocês tiverem dificuldades em encontrar as nossas redes sociais, não se preocupe que aí na descrição vai ter o link que vocês serão direcionados direto para depois. Belezinha? Minha breve história, breve resumo aí sobre a figura, é mais um Baby Brachiosaurus feito pela Mattel, né? Dessa vez da linha Danger Pack, Conjunto de Perigo. Comprei essa figura numa loja física da Rehap em questão de valores, se eu não me engano eu paguei R$89,90. Eu vou deixar o preço correto aí para vocês, né? Eu vou mostrar primeiramente a caixa, porque ela tem alguns aspectos, alguns detalhes aí diferentes de outros Attack Pack feitos pela Mattel. Para remover a figura é bem tranquilo, pessoal. Vou voltar com o alicate, né? Fazia tempo que eu não trazia ele no canal. É só remover, cortar aliás os elásticos que tem aqui. E a figura já sai por completo, né? Vou deixar ela aqui de canto e o alicate também. A caixa, como eu mencionei para vocês, ela tem alguns aspectos diferentes, né? Aqui já temos o logo de Jurassic World, em vez de ser Jurassic World Dominion, por exemplo. Temos a Blue com a Beta. Se vocês perceberem, aqui atrás desse blister, não sei se vocês conseguirem ver, meio que tem uma vegetação, né? E aqui um símbolo de montanha, um símbolo até então de montanha, de floresta ali, né? A floresta está aqui e aqui esse símbolo de montanha. Vocês vão entender depois esse símbolo que tem aqui. Atrás explica certinho. Ele pertence aí à linha de Notrachas, no caso da linha Danger Pack, Brachiosauros. Aqui atrás temos os outros dinossauros e animais marinhos aqui, né? Ah, é o Notossauros, temos aqui presente também, né? E os outros dinossauros. Logo de Jurassic World, algumas informações do DNA Code, né? E se vocês perceberem, cada um deles tem meio que um ícone. Por exemplo, esse aqui é de floresta, aquático, montanha e deserto, por exemplo, né? Então, cada desenho aqui, cada emblema, podemos dizer, ele representa o ambiente, né? Que o dinossauro ou o animal marinho, que no caso é do Notossauros, ele vive, no caso, né? Então, o Brachiosauros, ele representa aqui as montanhas. No caso, seria o ambiente aí, né? Que ele vive. Mostrando a caixa, agora vou dar meu veredito sobre essa fofura. Vou comentar com vocês a questão das cores. Esse Brachiosauros, até então, não tem muitas cores presentes na figura. Cor central aí, que é essa tonalidade desse marrom, né? Presente aí uns 95% do corpo, podemos dizer, né? Sendo que até então as garras nem sequer tem pinturas das quatro patas, né? O diferencial da pintura, até na parte de baixo, né? Está totalmente presente, né? A única coisa que diferencia é esse manchadinho aqui em cima, né? De uma coloração aí de um marrom mais clarinho, né? Presente aqui em cima. O outro lado também, da lateral aqui, escorrendo as costas para as costelas, né? Também tem presente esses manchadinhos e a cor volta a aparecer aqui ao redor do rosto, né? Está totalmente presente aqui na parte de baixo da bandíbula, né? Vocês podem perceber aqui. E aqui na lateral do rosto, né? O outro lado é a mesma coisa e finaliza com os olhos totalmente pretos, né? É igual o outro bebê Brachiosauros também, né? Ele tem essa mesma aplicação de cor nos olhos. Os dentes são a coloração de creme, a língua aqui, um rosa escurecido. O céu da boca, mesma cor marrom, né? Central aí do corpo. E se vocês perceberem, aqui no pescoço, aqui no peito é mais nítido, né? O material aí, ele tem meio que uns pontinhos pretos distribuídos, né? Por todo o corpo, né? Aqui na cauda também a gente consegue ver, né? Esses pontinhos pretos aí distribuídos por todo o corpo. É uma coisa simples, né? São cores simples, né? São poucas cores, inclusive. Vou pra dar uma... Assim, pra dar uma nota... Eu achei muito básico a pintura, galera. Realmente, eu achei bem básico, né? São poucas cores. Não tem muita coisa chamativa, podemos dizer, né? Mas é ok. Vou maneirar um pouquinho na nota, né? Mas eu vou dar uma nota 6 aí na questão das cores. Porque, assim, não me agradou muito, mas ok. Pode ser, sabe? Vou ficar nesse sentimento. Vou comentar com vocês agora a questão da textura. Assim, é um bebê brachiosaurus até então bem texturizado, pessoal, pro tamanho da peça, né? Começando aqui na cabeça. A cabeça é aquele olhar fofo, né? De todo o animal filhote. Sempre tem esse olhar, essa representação, né? De um filhote sempre é feito de forma meiga, fofa, com um olharzinho meio arredondado. Enfim, esse bebê brachiosaurus, ele não foge disso, né? O olho, o aprofundamento dos olhos aqui, né? É bem aquele aspecto fofo mesmo, sabe? Bem arredondado. A protuberância aqui em cima da sobrancelha também. Aqui na frente, a textura do focinho, né? As duas bolinhas aqui do focinho também. E o outro lado tem a mesma textura aqui nos olhos, né? Então tem esse arredondamento aqui no rosto, podemos dizer, né? E seria somente isso, né? Não tem muita coisa pra mostrar aqui no rosto. Os dentes até então bem pequenininhos. Pra mim foram feitos de forma mediana, né? A textura da língua tá ok pra figura, né? No pescoço tem uma leve textura de dobrinha aqui, né? Depois ele começa a ficar um pescoço cheio de ranhuras. E também essa musculatura presente aqui, né? Essa textura de musculatura na parte de trás. E também na parte da frente aqui do pescoço, né? Mas no contexto geral aqui é cheio de ranhuras aqui na pele. Na parte central também da peça é a mesma coisa, né? Cheio de ranhuras presente aqui perto do pescoço, em cima das costas. Aqui na barriga, essa ranhura começa a mesclar um pouquinho com algumas dobrinhas na pele, né? De acordo com o movimento da pata, né? Acaba ocasionando aqui essas dobrinhas, né? Então aqui na barriga, por exemplo, a gente já tem uma dobrinha. Aqui próximo da pata dianteira também tem presente essas dobras. O bacana é que nas costas ele tem algumas ostodermas, né? Vocês conseguem ver aí de leve aqui algumas ostodermas presentes aqui nas costas. Porém, essas ostodermas elas não continuam aqui na cauda. Elas só estão presentes aqui na região das costas. As patas traseiras, a mesma questão de mesclagem, né? As ranhuras com a musculatura também presente, né? Então é uma pata bem musculosa até então, né? Principalmente nessa região aqui de cima. A pata traseira tem uma leve textura de musculatura. E no geral aí seria mais as ranhuras da pele, né? E a cauda também, galera. Tem uma leve textura aqui, né? De musculatura. Porém, o que se mais tem presente aí são as ranhuras totalmente presentes aqui na cauda também, né? Na parte de baixo é uma parte mais lisa, né? Seja na parte do pescoço aqui também, na parte da barriga, da cauda aqui. É uma região um pouco mais lisa. Em questão de textura, eu vou dar uma nota 7. Essas ostodermas aqui em cima, né? Deram um pouquinho de charme aí pra figura. Mas não tem algo muito surpreendente na questão de textura. Representaram bem, né? Um filhote, como eu falei, aquele aspecto de fofura aqui no rosto, né? Mas essa vai ser aí minha nota pra essa figura na questão de textura. E agora vamos pra última etapa do review, que é a questão das articulações. Assim, nada de surpreendente, pessoal. Não tem muito também o que se articular num braquiosauros, né? Articulação padrão aqui na boca, né? O abre e fecha. Só que essa boca, eu tô sem unha aqui. E acaba dificultando pra abrir, né? Mas padrão, abre e fecha, né? Temos articulação no pescoço, onde vocês conseguem ver esse enorme ponto de articulação aqui, né? Eu acho isso um ponto negativo da figura, porque fica bem visível esse ponto. Fica um pouco feio, né? Querendo ou não. E também quando você baixa o pescoço do braquiosauros, meio que a anatomia dele fica estranha, né? Ele fica bem semelhante aí ao Legacy, né? Quando você baixa o pescoço, fica essa protuberância aqui em cima, né? Esse calomba aqui em cima das costas, né? Então, talvez fosse de alguma maneira articular, junta aqui, enfim, não sei. Mas essa articulação aqui, sei lá, não gostei muito, mas eu entendo a Matel, né? É o que dá pra fazer com um bebê braquiosauros, né? Se for inventar muita coisa, vai custar 200, 300 reais uma figura dessa. Saindo do pescoço, temos articulações padrões aqui nas patas dianteiras, né? O famoso pra frente e pra trás. E as patas traseiras também, na verdade, elas não vão nem sequer pra frente. Elas vão mais pra trás, né? Pra frente meio que tem uma trava aqui, né? Pra trás elas vão. E a cauda, ela só rotaciona. E ela é um pouquinho maleável aqui no final da cauda, né? Temos o DNA Code. Vou deixar aí na tela pra vocês, caso vocês queiram escanear no Jurassic World Facts. E em questão, assim, de articulação, é assim... É a mesma articulação do outro brachiosauros, né? Do outro bebê brachiosauros. Não tem muito o que exigir da Matel. Um brachiosauros realmente não tem uma articulação inovadora num brachiosauros, né? Talvez ficar de pé, enfim... Não tem muito o que exigir, até mesmo por ser uma representação de um bebê, né? Um brinquedo, querendo ou não. Então, no quesito de articulação, por ter essa padronização, não fugir muito do padrão, né? Eu vou dar uma nota 5. Vamos tirar as medidas agora da figura? De comprimento, ela vai ter aí seus aproximados aí uns 17 centímetros de comprimento, né? Da ponta aqui da cauda até a ponta aqui do focinho, né? Aproximados 17 centímetros. E de altura, ela vai ter aí seus 12 centímetros cravados aqui, né? Um pouquinho acima de 12, mas vamos deixar em 12 centímetros realmente cravados aqui de altura. Então, essas seriam as medidas da peça. Vamos para o primeiro comparativo. Lógico que eu ia trazer esse comparativo, né? Vou comparar aí com outra versão do bebê Brachiosauros, que inclusive eu já fiz review no canal. Cássia, inscreva na oradinha mais tarde. Vou deixar um card aí na tela para vocês. E como eu mencionei aqui, esse Brachiosauros Danger Pack, né? Ele tem aqui as Osteodermas. Já a primeira versão não tem. Então, já temos uma pequena diferença aí, né? Entre os dois bebê Brachiosauros. E o segundo comparativo eu vou comparar com outro Saurolpode aí da coleção, que é o Ampelossauros, né? Feito pela Matel também. Já fiz review no canal desse Ampelossauros. Cássia, inscreva na oradinha mais tarde. Eu vou deixar um card aí na tela para vocês. Com toda a certeza do mundo, logicamente eu iria trazer para vocês o comparativo com o Brachiosauros da Legacy Collection, né? Que inclusive foi o meu review especial de 500 inscritos. Caso vocês queiram dar uma olhadinha mais tarde, eu vou deixar um card aí na tela para vocês. Certo, pessoal? Esse foi o meu review completo desse filhote de Brachiosauros, feito pela Matel, né? Da linha Danger Pack. Espero que vocês tenham curtido e gostado do vídeo, do conteúdo e principalmente da figura apresentada. Deixem nos comentários pontos positivos, pontos negativos, o que vocês acharam da peça. Que vai ser bem interessante estar debatendo de forma saudável com vocês. Vou ficando por aqui, me despeço de mais um review. E até uma próxima live, vídeo ou conteúdo do canal. Fui! Perdeu algum vídeo do canal? Não se preocupe, vai aparecer aí na tela algumas indicações de vídeos que fiz de algumas figuras da minha coleção. E para não ficar de fora das novidades, se inscreve aí no canal. E também não se esqueça de seguir nas redes sociais. Arroba JP Actions no Twitter, Facebook e Instagram. Tchau, 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 tchau Obrigado.